Bem pessoal, vou gravar aqui para vocês rapidinho, para demonstrar a minha indignação com a falta de bom senso da DE. Primeiramente vou descrever o fato. Hoje, 7h26 da manhã, recebi a reclamação lá no nosso grupo do Warframe, que uma conta havia sido suspensa. E olha a justificativa da DE. Agradecemos pelo contato. Após análise de sua conta, descobrimos que você recebeu uma grande quantidade de platinas e ou presentes de um revendedor de platinas não autorizado. Isto é, eu vou copiar para vocês após o upload, vou deixar para vocês aí na íntegra a resposta que a DE colocou para o jogador. Está certo? Para a DE, o que aconteceu? O jogador A passou um monte de platinas, 5 mil platinas, para o jogador B. De alguma forma ela rastreou isso e ela entendeu como se o jogador B tivesse comprado as 5 mil platinas do jogador A por dinheiro real. Até então, nós sabemos que fazer isso é contra o Eula do jogo e sim, isso gera ban até 2035. Correto? Correto. Mas, e se eu falar para você que não foi platina comprada com dinheiro real? É pura e simplesmente foi um sorteio, um desafio que teve lá no nosso grupo do Warframe e o jogador do PC fez um pequeno desafio, uma pequena pergunta e o primeiro do PC que respondesse receberia as platinas. Eu até brinquei nesse dia, eu me lembro bem disso, que eu até brinquei nesse dia dizendo, opa, já vou receber isso aí. Eu só não peguei, não foi a minha conta banida porque eu não sou do PC e não tem crossplay. Porque se tivesse crossplay ou eu fosse do PC, teria sido a minha conta que teria sido banida, porque eu teria pego as 5 mil platinas do cara. Foi 5 ou 6 mil platinas. Aí eu falo para você, poxa, o ônus da prova não deveria ser de quem acusa? Uma pessoa não é inocente até que se prova o contrário? Claro que tudo que eu falei é verdade, tá certo? Mas aqui é um jogo onde a DE detém todos os três poderes. Ela que cria as leis, ela que julga e ela que executa. Para quem esse pessoal vai reclamar agora? O cara que deu as platinas teve a conta suspensa, banida, até 2035. O cara que recebeu está com a conta suspensa, até que ele compre no mercado do jogo 5 mil platinas que estão negativas no inventário dele, para ele poder ter acesso à conta de novo. E a quem esse pessoal vai recorrer? Já reclamaram com a DE. E a resposta da DE foi essa que eu acabei de ler para vocês e vou deixar na íntegra, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Isso é justo para vocês? Rapaz, olha, eu me lembro bem do meu amigo irmãozinho. Quando ele foi abandonar, antes de abandonar o Warframe, ele distribuiu todas as platinas dele, pessoal do clã, todos os itens que ele tinha e largou o Warframe, foi embora do Warframe. Um cara que eu achei que nunca ia abandonar e acabou abandonando. Agora imagina esses 10, 15 jogadores que eram amigos dele do clã, que ele distribuiu as platinas, tivesse tomado a conta suspensa, cara. Porque ele deu as platinas. Porque é assim, cara, o cara botou 5 mil PL e o cara botou um Vitality. Aí por causa disso ela considerou como venda ilegal de platinas. Cara, onde no eu está escrito que a gente não pode dar platina para quem quer que seja? A gente não pode vender. Mas onde está escrito que a gente não pode dar as platinas, cara? Onde está dizendo que eu não posso pegar os itens do meu inventário e dar para quem eu quiser? Hã? Minhas platinas, por exemplo, uma boa parte delas, das iniciais lá atrás, eu comprei, cara, Prime Access, eu comprei 4. Só Prime Access, eu comprei 4. E eu não posso dar para quem eu quiser? Não é meu dinheiro? Gente, isso é o cúmulo do absurdo. E para que eles vão reclamar? Para o Carrasco que deu a sentença? O castigo não devia vir depois da advertência, depois do comunicado? Será que eu posso andar por uma rua que não tem sinalização nenhuma, dizendo qual é a velocidade, aí eu passo a 60 por hora e recebo uma multa na minha casa? Se eu for recorrer ao departamento de trânsito, alegando que naquele trecho não tem nenhuma placa indicativa, eu não pago a multa, você sabia disso? Que eu não pago e nem posso ter pontos na minha carteira? Negativados na minha carteira? Porque eu provei que naquele trecho não tinha aviso. Eu passei a 60 e era a 40. Como é que eu vou adivinhar que ali é a 40? Se não tem nenhuma sinalização? Gente, olha só. Perdoa aí o vídeo de tela parada, tá? Mas não é possível que eu sou o único que consegue ver como isso é errado por parte da DE, cara. Não é possível, cara. Eu já fiquei mais de 5 horas numa missão com os meus amigos, tá? Eu e mais 3. E dos 4, 2 tomaram ban da troca por 15 dias, irmão. Porque ficou muito tempo na missão. Onde é que tá escrito isso, cara? Que os jogadores não podem ficar muito tempo na missão? 3, 4, 5, 10 horas que for. Onde tá escrito isso? E que se você ficar, você é abonido da troca. Tem um amigo Samuel, nosso amigo português do grupo, que ele, eu não sabia, ele me disse hoje, que ele tomou um ban da troca também, porque fez a Profit Take em 2 minutos. A DE achou aquilo como se fosse um exploit ou alguma coisa e baniu o cara da troca, cara. Eu te falo, cara, cadê a justiça disso? Ela não deveria primeiro mandar um alerta? Olha só, explique-se por que que você fez isso aí em 2 horas. Olha só, explica como que você ficou na missão 5 horas sem dar pausa, sem dar nada. Porque é um esquadrão, não dá pra dar pausa. Como que você ficou? Eu não deveria primeiro ter uma advertência, um comunicado, pra dar tempo do cara se defender, pra depois vir a punição? Agora imagina se isso vira moda. Primeiro o cara é condenado, pra depois ele se defender. É, pessoal, olha só, eu fico pensando, eu circulei esse problema nos grupos do WhatsApp hoje. Eu circulei, tá certo? É, teve um comentário que eu até, eu ia nem comentar, tá? Que um participante disse, ah, mas se tá negociando partida ilegal, é platina ilegal, depois não vem chorar. Pô, irmão, mas quem falou que era compra de platinas ilegais? Quem falou que o cara comprou por dinheiro real? Eu vi, eu estava no grupo, cara, eu vi. E vocês sabiam que foram dois banimentos? Sabiam disso? Teve dois caras do grupo, que o cara deu platina pra duas pessoas, e isso há dois meses atrás, cara. Duas pessoas. Eu estava no grupo, eu presenciei. Os dois tiveram a conta suspensa. Porque comprou platina com o dinheiro verdadeiro, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, esse é o cúmulo do absurdo. Eu fico pensando, o dia que eu vou entrar aqui no Warframe, quanta banida. A quem que eu vou reclamar? Eu vou dizer que, o pessoal vai dizer, cara, eu não comprei. Eu quero que você, DE, prove que eu comprei com o dinheiro verdadeiro. É, não tem como provar, não tem como saber. E se a DE falar, não, eu quero que você me prove que você não comprou. Como é que o cara faz isso? Tem um monte de forma que ele pode comprar as platinas. Sem ser transferência bancária, sem ser pix, pode ser dinheiro, que não dá pra rastrear. Como é que faz? Não dá, cara. Só que o ônus da prova é de quem acusa. Quem acusa do crime é que tem que ter prova. É assim que a lei tem que funcionar, cara. Mas parece que pra DE a lei é diferente. É ela que cria as leis. Então, pessoal, esse aí foi o meu desabafo. Tá certo? Me desculpem aí pela tela parada. Mas alguém tem que falar, irmão. Alguém tem que falar. Porque puxa saco, tem um monte pra puxar saco da DE. Agora, pra falar, irmão, pra falar a verdade, pra apontar o dele e falar assim, ó, para com essa merda, que isso tá errado. É um ou dois que tem. É o Johnny, tinha aqueles retalhos também lá, que a DE agora tirou a parceria dele. E tem mais quem pra falar. Pra puxar saco tem 50 milhões. E pra poder falar a verdade? Tem quantos? Então alguém tem que falar, irmão. Tá certo? Se chegar amanhã, minha conta foi banida, beleza, irmão. Eu vou ver Netflix, vou jogar outro jogo, boto aqui meu capacete aqui do PSVR, vou jogar um PSVR no meu PS5. Não tem problema, irmão. Mas pelo menos, alguém tem que falar a verdade. E essa é a verdade. A DE abusa do direito de aplicar a lei que ela mesma criou. Ela abusa desse direito. Tá certo? Bem, e antes de encerrar aqui, gente, mostrar aqui rapidinho, que eu tô com outro objetivo aqui de tendo master. Tá? Se vocês perceberem aqui, ó, a quantidade de relíquias, 424 de 440. Radiante, 314 de 440. Esse é o próximo objetivo, tá? Mas no próximo vídeo aí, eu volto novamente e explico o melhor pra vocês. Porque hoje, eu já perdi a paciência com a frame. Muito obrigado pela sua audiência. E fique atento. E não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno.